Olha só, todo mundo sabe que eu acabei chegando aqui no último mundo, mas uma coisa que poucos de vocês sabem é que eu consegui um carinha. Bom, na verdade vocês viram tudo que eu acabei aprontando pra conseguir chegar nesse mundo e olha, não foi nada fácil, na real é que foi muito difícil. Mas nesse meio do caminho vocês falaram pra que eu fizesse algumas coisas e bom, tem algumas coisas que eu acabo tendo dúvida, até porque o Anime Fighters é um jogo que eu estou aprendendo novamente, porque como o jogo atualizou muito, eu literalmente não aprendi sobre muita coisa. Mas tudo bem, vocês pediram pra que eu deixasse alguns personagens na incubadora e eu fui lá e deixei. Então o primeiro personagem que eu quero ir lá mostrar pra vocês que eu deixei na incubadora, acho que fica aqui nessa cidade exatamente. Cara, eu até tirei o som porque eu não aguento barulho de tanto clique, mas eu acho que agora não tem problema. E bom, eu deixei um dos meus míticos, ele tá level 435, ele tá quase chegando no 440, não sabia que faltava tanto tempo assim, né? Mas ele tá aqui e eu vou dar If Draw nele. Por que, João, você vai dar If Draw? Eu vou dar Upgrade aqui na incubadora. Eu vou dar If Draw porque é melhor eu desequipar e equipar ele, né? Porque provavelmente... Pera aí, cadê ele? Ah, ele tá aqui. Nossa, não. Tá dando 510 zilhões de dano, tá? Tá bom? Tá ótimo, mano. Tá dando 510, então pra mim tá sensacional. Eu vou aproveitar aqui agora pra poder colocar outro, né, mano? Vamos colocar esse daqui então. É, desequipar. Eu coloco ele aqui na incubadora. Vamos lá, selecionar. Incubate e pronto. Vou deixar ele aqui porque é melhor eu ir Upando assim e sempre deixar um comigo ao invés de deixar todos ali e etc. Outro também que eu acabei deixando, mas esse aqui eu diria que foi mais vacilo porque acho que não precisava deixar. No começo, vocês tinham falado pra eu deixar os meus secretos. Então eu deixei um Boros aqui. Deixa eu ver, inclusive, que level que ele tá. Ele tá 216. Tá ruim desse jeito? Porque eu não sabia que tinha que Upar as incubadoras. Então como eu acabei deixando ele, vocês viram que, tipo assim, ele não Upou nada. Então agora que, tipo, eu tenho a condição de Upar e melhorar a incubadora, é isso que eu vou fazer. Então, nossa, nem deu pra terminar de Upar tudo. Então eu já vou pegar um outro personagem que eu tenho aqui, vou desequipar ele, vou selecionar ele e vou deixar ele na incubadora. Eu não vou nem mexer com o outro que tá lá, porque, tipo assim, eu acredito que não vai valer a pena, né? Mas até eu. Eu tô dando mais dano aqui no meu time, ó. Salve do Joãozinho. Mas esse Joãozinho provavelmente logo vai sair. Porque é o seguinte, se vocês foram espertos e perceberam, eu pulei esta incubadora. Por simplesmente um único motivo. Eu peguei o novo Divino. Eu não sei se faz muito tempo que lançou, mas eu peguei o novo Divino. E ele está quase chegando no level máximo. Pra ser bem honesto, falta 1 hora e 44, mas eu sou ansioso, então eu quero ver que level que ele está. Então vamos lá, equipe Bash. E ele está dando só 5,2Y de dano. 5,2Y, tá? Isso aí só pra vocês entenderem. E uma coisa que eu acabei sentindo, e eu não sei se isso é real, mas ele simplesmente, tipo assim... Nossa, olha o tamanho que ele é. Ele é mais alto que os outros. Mas eu estou caindo muito do jogo quando eu deixo o FK. Eu não sei se eles fizeram um sistema e tal. Mas uma coisa que eu estou doido pra testar é quanto tempo eu vou demorar pra derrotar esse cara aqui. Porque, mano... Nossa, olha isso. Eu estava demorando muito sozinho. Isso porque os meus personagens nem chegaram. Meus personagens nem ousaram a tocar nele primeiro, né, mano? Só com o Divino e com o Mítico aqui eu já estou dando dano pra caramba. Provavelmente deve ter o personagem mais forte aqui desta ilha, né? Desse mundo. Eu vou lá pra poder tentar derrotar ele. Inclusive eu tenho que ir atrás das minhas montarias. Aqui tem dois desse. E olha, ele está aqui, ó. Vamos ver. Esse aqui, em teoria, é o boss mais forte do jogo, né? Ele tem 17,8X... É, aqui a brincadeira já é um pouco mais embaixo, né? Meus personagens, como vocês podem ver, já não dá tanto dano assim, né? Demora um pouquinho pra eu dronar a vida desse cara aqui. Mas ele, mano, está indo até relativamente rápido, né? Eu estou dando quanto de DPS ali? Vamos ver quanto que eu consigo chegar. 118Y de dano. É o que literalmente eu estou dando de dano no momento. É bastante dano. É bastante dano. É bastante dano. Inclusive eu acabei de entrar no jogo. É, vou dar o que... Meu auto-spin aqui. Vamos lá. E eu ganhei luck. Acabei ganhando luck aí. Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Ah, outra coisa também. Eu tenho que pegar meus negócios aqui do dia, né? Eu tenho que começar... Eu tenho que começar a ser mais esperto. Começar a pegar as coisinhas aqui. Né, mano? Logo, logo eu pego a manha do joguinho de novo e está tudo certo. E olha, eu estou indo com uma certa velocidade derrotando. Aqui o nosso querido Kink Leader. Eu estou bem curioso para saber quanto de money que ele vai dropar. Inclusive, vou aproveitar porque eu sempre desativo as animações dos meus personagens, né? Porque não tem muito sentido deixar ativo. Então, eu vou fazer o seguinte. Vou desequipar todos. E eu quero ver qual que é o efeito aqui do... Do mítico deste mundo, né? Deixa eu ver como é que é. Vamos deixar ele sozinho. Nossa, fica saindo fogo assim. Tá, poxa! Isso é dele? Caramba, que da hora. É tipo... Ah, não. Tem o... Nossa, tem o... O Itadori aqui. Tá. É só isso? É só isso que você faz, Ziroto? Tipo, ele joga um negócio de fogo? Cara, é legal. É legal, mas eu esperava mais. Agora, o Divino tem que fazer um negócio muito louco, né, mano? Vamos lá. Vamos ver o que ele faz. Quantos hits é para ele ativar o especial? Quatro hits. Mano, ele é muito bonito. Olha isso aqui. Vamos ver agora. É sério que é só isso, mano? É sério? Que é só tipo uma jatada de tinta ali? Ah, não, mano. Ah, não, cara. Com todo respeito, né? Mas eu esperava um pouquinho mais. De verdade mesmo. Tipo, não tô querendo... Não tô querendo aqui ser um pilantra, né? Falar alguma coisa assim. Não, mas... Ou um pouquinho a mais você espera, né? Tipo, pelo menos, sei lá, alguma coisa. Enfim, alguma coisa. Queria que trouxesse algo a mais. Agora eu sei que eu preciso rodar passivas no meu Divino. Para poder deixar ele bem mais forte, né? Ou até mesmo conseguir mais Divinos. Só que, acho que primeiro, eu descobri, né? Que tem como eu pegar mais Divinos. Só que eu precisava clonar. Só que eu acho que é melhor eu pegar a passiva primeiro e depois clonar. Porque dizem que demora muito para poder clonar. Enfim, e eu também ainda preciso colocar ele no último level. Que eu ainda não coloquei. Como vocês viram, ficou faltando um pouquinho ali para poder upar na Incubadora. Bom, de qualquer forma, enquanto eu não tenho, né? Um outro personagem para poder substituir. Eu vou deixando os Míticos lá na Incubadora. Porque é o melhor. Eu ir melhorando esse time com os Míticos mesmo. Conforme vai vindo o Secreto ou o Divino, eu vou colocando eles. Eu não sei se o Divino é hoje, atualmente, tipo a categoria de personagem mais forte. Isso foi também uma das coisas que eu acabei ficando em dúvida. Se realmente o Divino é ou não o mais forte. Enfim, agora eu quero derrotar esse cara para saber quanto de money ele vai me dropar. 200 milhões. E eu vou ter sempre essa mania de falar milhões. E caramba, deu 5,14x. Isso aqui dá para, pelo menos, eu ir lá, voltar nos outros lugares e terminar de upar as Incubadoras, né? Eu upei essa primeira aqui minha. Ela está no máximo. A segunda está no máximo. O que a gente... Pera, essa daqui falta pouco, na real, para terminar de upar ela no máximo. Deixa eu conferir isso daqui. Vamos ver se é isso mesmo. Ah, não. Ela já está no level máximo. Então, vamos voltar aqui o Sebastião para ali. Para incubar. Eu acho que era na que estava o Boros, né? Aí, ela... Eu posso voltar para cá. Com licença. Ah, não. É, estava o Boros, né? Porque agora não está mais. E vamos tirar ele aqui. E deixa eu já terminar. Tá. Deu para upar ali. Legal. Nossa, ele já estava até no level 417. Tipo, vai upando bem rapidinho. Eu depois tenho que voltar o meu Mítico. Então, eu vou tentar upar essa outra Incubadora aqui. Obviamente que eu não vou ter money suficiente para isso. Mas é só eu derrotar mais um daquele carinha lá. E eu já vou ter. Vamos tirar o Boros aqui. E vamos colocar para upar. Rapidinho. Nossa, ficou faltando bem pouquinho. Bem pouquinho mesmo. Só eu derrotar, acho que aquele boss lá mais uma vez. E eu tenho grana para poder upar essa Incubadora. E ainda vai faltar do primeiro mundo. Tá. Eu vou derrotar aqueles bosses. E eu vou deixar tudo na Incubadora de novo. Eu acho que esses 15x vão ser o suficiente. Bom, pelo menos assim eu espero. Agora aqui falta pouco. Inclusive, eu já vou deixar um dos meus personagens para poder evoluir ali. Porque, você sabe, né, mano? Não vale a pena eu ficar tentando farmar. Sendo que é melhor eu deixar os meus personagens ficarem mais fortes. Depois, no futuro, a gente farma ali. Então, vamos agora para o primeiro mundo também. Deixar a Incubadora aqui. Pera. Isso aqui é o primeiro mundo? Poxa, eu estou ficando é doido. Ué. Por que que isso aqui está... Mano, está na ordem errada, tá? Tem uma Incubadora aqui. Então, eu já vou upar ela. E vai dinheiro, hein, mano? Parece que não. Mas isso aqui vai um dinheirinho daqueles. E eu vou deixar o meu... O meu queridão aqui já. E vamos lá. Quanto tempo vai demorar para ele terminar de Incubar? Nossa. Eu tirei no meio do processo. Então, comeu mais o tempo ainda. Bom, essas coisas são boas para eu aprender e entender, tipo, como é que funciona, né? Ai. Será que porque... Enfim, eu não vou falar. Prefiro não passar vergonha. Bom, todas as minhas Incubadoras estão ocupadas, né? Com algum personagem que está evoluindo. Então, assim, talvez eu tente farmar alguma coisinha com o que eu tenho aqui. Ou talvez não. Eu também teria que levar o meu aqui, né? Porque ele não chegou no máximo. Então, acho que eu vou colocar ele aqui, ó. Aproveito e deixo ele aqui. Já fica aí Incubando. Está no máximo? Está no máximo. Perfeito. Então, já vou deixar ele aqui Incubando no máximo. Ah. E tem que clicar em Incubate ali, mano. Nossa. E pensou, tipo, todos eu não... Ah, não. Tem alguns Incubando porque eu acabei de pegar o personagem aqui. Ah, deixa eu fazer o seguinte que é mais fácil. Eu volto por aquele mundo e giro algumas vezes. Né? Tipo, 4x vai dar para poder girar alguma coisa. Eu não vou ter sorte. É... Eu vou usar um luckzinho desse aqui. É... Vou usar uns Max aqui para poder... Ver se gira alguma coisa. É... Eu não sei se eu vou ter essa sorte. Ver o Legendary. Pelo menos se vir uns Míticos ali já é melhor, mano. Nossa. Por que está demorando se não que eu comprei a Game Pass? Ué. Tá. Veio dois Míticos. Não é... Nossa. Os... Ah, os... Nossa, é verdade. Os Míticos estão com Auto Sell. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Que eles estão vendendo. Da outra vez eu não desabilitei. Então eu vou deixar aqui para não vender eles. Vamos lá. Pelo menos pegar aqui, né? Os dois aqui. One Keep, Equipe Bash. Pronto. Pelo menos para ter uns personagens melhorzinhos. Porque, pô, esses daqui já estão meia bomba. Aí eu acho que eu já posso voltar a ativar aqui. Se bem que tem aquele rolê da gente juntar todos para poder fazer um Shiny, né? Só que aqui eu não tenho. Nossa, eu posso juntar os cinco Shiny para poder fazer isso aqui. Nossa, eu devia ter juntado mais. Eu devia ter juntado mais. Aí são coisas que nem eu falei. A gente acaba esquecendo. Mas eu acho que eu tenho... Ó, eu tenho mais um Shiny Boost. Então ainda dá para eu poder fazer algumas coisas, né? Ainda, ainda dá, né? Mas aqui, ó. Já nem sei se vale a pena eu ficar roletando. Porque o que seria mais interessante para mim é pegar agora os Shines, né? Os Brilhante. Ah, tá. Isso aqui bloqueio automático. Falei, nossa, está só o último lá para vender. Então o único que eu quero que não venda é o Brilhante. Aí o resto pode tacar tudo fogo. Ó, ainda vem. Tipo, uns Lendário vem Brilhante. Agora, Mythico, eu acho que vai ser mais difícil de, tipo, vir na marra, assim. A gente ainda tem sorte de ter o Max ali. Mas eu acho que não vem, não. Se desse para roletar Max toda hora. Estava bom, é. Eu sei que eu não vou ter essa sorte. Mas, enfim, era mais para mostrar o meu Divino. Que ele já foi de... Já foi de comes e bebes. Já foi de... Ó, tem sacrifício aqui. Pick Fighters? O que isso aqui faz? Judano. O Judano é um mítico daqui? Pera. Cara, eu não vou fazer isso aqui agora. Porque depois eu faço alguma coisa errada. E daí vocês acabam brigando comigo. Então eu vou esperar. Vocês me contam. Fala o que quer. E aí eu entendo. Fechou? Mas é isso. Mítico é um Divino para nós. E aí eu entendo.